Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Já tinha sido avisado que ontem mesmo teríamos o anúncio de um novo jogo de Star Wars pela EA, seria o Jedi Fallen Order. Ele ia estar sendo produzido pela Rispon, que são os caras que fizeram Apex Legends e Titanfall, e até sendo distribuído pela EA. E é claro, a gente já trouxe um vídeo na central falando o que a gente espera que ia sair do jogo, a questão de microtransação, se ia ser bom ou não. E agora a gente teve o primeiro trailer com detalhes oficiais. Galera, o trailer parece que tá incrível, a gente vai passar as informações pra vocês, mas cara, acho que o mais impressionante, tá? O mais impressionante é que a EA tá comprando a briga de que o jogo não vai ter microtransação, não vai ter loot box e que eles não vão adicionar isso. Dá pra acreditar, mano? Nem parece que a gente tá falando da EA, velho. Eu não sei quanto a vocês, mas isso aqui é bizarro, velho, bizarro. Então galera, a gente vai passar as informações pra vocês, e quem fala pra vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos explicar, né, e passar as informações sobre o novo Star Wars e essa história da EA que a galera já tá zoando, né, que eles não vão botar microtransação nem loot box. Antes de ir por vídeo, só queria agradecer a galera que está participando da nossa campanha de conseguir um Playstation pra Central. As doações já bateram 40% da nossa meta pra pegar um Playstation 4 pra fazer análises de exclusivos, então muito obrigado a vocês que estão participando. Lembrando que você pode participar da doação clicando no link na descrição, é lá você pode doar pra gente conseguir o Playstation. E se você não conseguir, você pode ajudar também compartilhando a Central com seus amigos. Enfim, White, EA, as palavras EA e sem microtransação e sem loot box parecem que tá na mesma frase mesmo, cara. Eu não acredito nisso não. Então, cara, quando eu li isso aqui, eu falei, isso aqui é piada. Isso aqui eles estão me enganando. Até porque, cara, a gente já tem históricos aí passados dela de falar que não ia colocar e colocou. Então, por que que agora, neste exato momento, assim, será que a lua está alinhada de alguma forma que agora a gente tem que acreditar? Até porque na época do Battlefield ela falou que não ia colocar loot box, até tem uma foto, vou botar aí na tela pra vocês, que ela falou, não vai ter loot box, não vai ter premium pass. Aí na versão deluxe tinha lá o airlift, que era tipo, não, não é loot box, é um airlift, totalmente diferente. Então, assim, não dá pra confiar neles de jeito nenhum, mas, mas, vamos supor aqui, né, no mundo encantado da Barbie, né, que isso seja verdade, aí, parabéns EA, muito bom. Mas se vocês cagarem, vocês já sabem que vai ter um vídeo especialmente aqui na Central falando de vocês. Olha só, a Erospawn anunciou, né, ontem mesmo, o Jedi Fallen Order oficialmente durante a cerimônia de Star Wars que tava rolando aí por aniversário da franquia. E aí já foi anunciado que o game vai tá chegando pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Ele vai se passar depois da vingança do Sith, os Jedi acabaram de cair, né, agora eles tão tendo que viver aí de maneira escondida, porque a ordem do novo império é, de fato, matar, né, eliminar todos os Jedi. E aí, nesse universo, você vai viver como o padawan Cole Kestis. Ele que, por sinal, tá sendo interpretado pelo ator Cameron Monaghan. Ele é o Coringa do Gotham, se você assiste Gotham, você já viu o Coringa que, por sinal, é incrível. Ele é o ator, cara, então ele vai ser o protagonista. Ele sobreviveu à Ordem 66, que foi o decreto pra matar todos os Jedi. E aí agora ele tá tentando viver de maneira stealth, tentando sobreviver, na real, nesse novo mundo, agora sem os Jedi. E, cara, vai ser muito interessante porque vai ser uma proposta diferente. Agora é uma proposta de sobrevivência. Você tentar, sabe, passar meio stealth pelos mapas, aparentemente. Mas também vai ter muita ação pelo fato de que vai ter tiroteio, vai ter perseguição, vai ter ocasiões em que você vai estar sendo perseguido pelo império. Inclusive, agora vai ter uma nova força pra poder perseguir o nosso protagonista, que são os Inquisitores, os Purge Troopers. Então a gente vai ter a segunda irmã, que é essa personagem, que é um personagem muito fodona, cara, a armadura dela. E, aparentemente, ela vai ser um Sith que vai estar caçando os Jedi. A proposta deles é exterminar os Jedi que ainda estão restantes. Então a gente vai ter essa questão clássica de Star Wars da força do Jedi contra o Sith. E a gente vai ter uma nova proposta que vai ser totalmente single player. E, de acordo com a EA, não vai ter microtransação e não vai ter loot box. É engraçado que quando eles estavam compartilhando o link da stream deles na Twitch pra anunciar isso, eles postaram lá no Twitter. O post era, sem microtransações, sem loot box. E não, não iremos adicionar eles no futuro. Uma experiência single player do Star Wars, de história, para aqueles que estão prontos para se tornar um Jedi. Então, tipo, mano... Parece incrível. Incrível, mas, mano, olha esse post. Tipo, você sabe que eles estão cientes do medo da comunidade contra a microtransação quando o seu link de compartilhar a sua stream é falando de microtransação e loot box. Sim, sim. Eles estão cientes da fama que eles têm. E, cara, é tão engraçado porque a galera nem comentou tanto sobre o jogo. Eu acho que a parte mais legal foram os comentários e os memes. Porque eles começaram a falar isso que não ia ter microtransação nem nada. Olha a quantidade de memes falando sobre EA, mano. Que é muito bom, cara. Olha só, ninguém confia na EA. Teve muito meme. E isso que o jogo não parece ser ruim. A gente já estava debatendo aqui que o jogo parece ser bom, né, Léo? E outra. A galera não está falando que eles estão criando novas mecânicas de sabre de luz. Então, parece que aquele vazamento que você vai ter... A questão de parry, que eles se inspiraram em Dark Souls e Sekiro parece ser verdade. Tem o Wall Run que estava no vazamento, apareceu no trailer. Então, tem uma questão de gameplay que ninguém está falando. O que a galera está se preocupando é fazer meme, cara. Olha só que incrível. O primeiro meme que a gente vê aqui nesse site que a gente está vendo, que é o Nine Gag. A primeira imagem é... It's a trap. It's a trap. Mano, não há trap isso aqui. Só pode, velho. Os caras estão enganando a gente na cara dura, mano. Não é possível. Ninguém está acreditando. Ninguém acredita mais nessas coisas da EA. E como você mesmo falou naquela imagem, mano. Aquela imagem é muito violenta. Que era o Battlefield V, né, durante a sua campanha, falando que eles não iam ter loot box. Senão ia ter passe premium. Todos os jogadores teriam acesso aos mesmos mapas e modos em Battlefield V. Para você manter a sua esquadrão junta. E aí, na própria edição de Lucha, eles já tinham lá o Air Lift. Que eram 20 itens semanais com coisas de customização, velho. Tipo, mano. Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma loot box, velho. Porra! O jogo nem tinha lançado e já tinha loot box, saca? Sim. E agora o BF5 acabaram de adicionar uma nova moeda. Para você poder também comprar as coisas de customização com dinheiro real. Então, velho. Saca? Tipo, é difícil confiar na EA. Na verdade, ninguém confia na EA com motivo. Olha isso. Acabaram de lançar o BF5 e já tinha mentira. E agora é esse novo Star Wars. Será que realmente não vai ter microtransação? Para provar que ninguém acredita, a gente vai colocar alguns memes aí para vocês. Como, por exemplo, o cara que perguntou se era brincadeira de 1º de Abril quando anunciaram o Diablo Immortal na BlizzCon do ano passado. Tem também o nosso amigo aqui falando, né? Por que você sempre mente, né? Com aquela carinha de... A gente tem o clássico meme do Dúvida do Elen no ar, cara. Muito, muito bom. A gente tem o Tom falando Não Acredite Neles. A gente tem ali Unprecedented do Dr. Evil. E, é claro, né? O novo console da EA que já foi aí protótipo, né? Já vazaram aí. Que é a nova maquininha da Visa. Mano, eu amo a internet. That's a bait. Não confiem na EA. Então, mano... A melhor coisa são os memes que vêm daqui. Olha só, um monte de memes do Part B e tal. Mas, galera, memes aside, a gente tem que falar a real. Que, tipo... Eu não confio. Eu não acredito. Eu acho que eles vão cagar. Vão meter microtransação. Sim. Mas, o jogo parece que tá muito foda. Sabe? Pelo trailer. O trailer tá muito da hora, mano. Tipo, a gente... O jogo é single player, cara. Tu acha que não vai ter Season Pass, não? Isso aqui não vai ter DLC? Eu duvido. Ah, é. Vai ter DLC, cara. Eu duvido. Vai ter DLC, claramente. Sabe? É... Ó, não vai ter loot box. Não vai ter loot box. Mas, olha só. Vai ter um Season Pass aqui de 70 dólares. Com duas missões a mais semana que vem. Porque a gente tirou do jogo pra poder cobrar um pouco a mais de vocês. Uhum. Só pode, velho. Vai ser tipo isso, velho. Eu não duvido, sabe? E o pior é que, tipo... Mano, o jogo parece que tá legal. Pelo trailer, saca? O trailer tá muito bonito. O trailer tá com atores reais, velho. Atores reais, sabe? As animações tão boas. Não tão Mass Effect Andromeda. Tão fodas. Então, cara, eu realmente sinto falta de um jogo bom do Star Wars de verdade, saca? E esse parece que tem a possibilidade de ser um jogo bom do Star Wars. A questão é, será que a EA realmente tá falando a verdade? Porque ninguém confia. E... Mas se... Mas, mas... Considerando a hipótese absurda de que a EA não vai meter realmente microtransação, não vai meter essas coisas, e vai ser o que a gente tá vendo aqui... Mano, será que, tipo, a EA finalmente estaria acordando pra realidade e tentando mudar suas práticas? E eu tenho um por... Um por quê? É. Eu acho que eles não tinham tempo de produzir o jogo. Eles tiveram que fazer correndo pra não perder o contrato. Eu já falei isso no outro vídeo pra você que não viu. E outra. Eles utilizaram a Unreal. A engine que praticamente todo mundo usa. Por quê? Porque ela é mais fácil. Ela já tem as coisas praticamente prontas. É mais tranquilo do que usar a Frostbite, que eles têm muitos problemas. Então, cara, eles não tinham tempo pra fazer. Utilizaram uma engine diferente. Tudo pra não atrasar o jogo. E aí fizeram o quê? Porque, galera, já que a gente não vai conseguir fazer um negócio tão grande aqui, vamos tentar fazer um single player aqui sem microtransação. Assim a gente consegue entregar rápido o jogo e a gente também consegue ganhar o público de volta. Aí no próximo a gente vai lá e mete a piroca de novo. Essa é a minha teoria. Pode ser da conspiração? Pode, mas... É a minha teoria. É aquela coisa. Também qualquer coisa, o nosso grande jornalista da Kotaku, né? Ele vai lá e vai... Já sabe, vai lá e... Ele vai buscar a realidade pra trazer pra mim. Respawn, você é a próxima, hein? Cuidado. É, mas, mano, tipo... Eu também acho difícil, pelo fato de já ter sido divulgado, né? Que a EA não gosta de jogos single player. Ela já deixou isso bem claro, que ela não gosta de single player. Ela acha que single player não é o futuro. E por que ela fez agora, né? Então, do nada ela vai lá e faz isso? Saca? Sem microtransação, sem nada? É meio, tipo, né? Contra a proposta dela, né? E, tipo, a Bioware já revelou, né? Que, tipo, a EA obriga os seus estúdios a terem planos de monetização a longa data. Eles querem, tipo, ficar ganhando dinheiro com esse jogo ao longo dos meses, ao longo dos anos. E como que vai ganhar dinheiro ao longo dos anos com esse jogo? Saca? Tipo, vai totalmente contra as propostas da EA atual. Então, das duas uma, ou é a teoria da conspiração que o White falou, que eles cagaram esse jogo o mais rápido possível pra manter a linha Star Wars, os direitos de Star Wars na mão da EA e ganhar dinheiro com isso ao longo do tempo. Ou existe a micropossibilidade da EA tá abrindo os olhos e vendo que eles estão fazendo cagada e aprendendo com os erros. Mas eu não ponho a menor confiança nisso, cara. Eu acho que é a teoria do White. Eu acho que eles ficaram, sabe, tipo, mano, faz esse jogo logo, não precisa de micropossibilidade, só faz isso porque eu não quero perder a Disney. Eu acho que é desespero deles mesmo. Nem faz online, nem faz online, não precisa. Single playerzão, já era. Lança aí que depois a gente mete um season pass de 80 dólares e a gente lucra um pouco mais. Pode esperar, daqui a um ou dois anos eles vão meter um Battlefront 3 ou algum outro game multiplayer de Star Wars, velho. Certeza, mano. Porque Star Wars gera muito dinheiro, saca? Gera muito dinheiro. Então eu acho que a EA não quer perder nem fudendo a franquia da Disney. Mas até lá, o que a gente tem de bom é os nossos clássicos memes. Então vamos rir da EA, vamos conferir esses memes. Aí eu quero ver também o que vocês acham disso. Então galera, deixa a sua opinião nos comentários o que vocês acham que vai ser a real desse Jedi Fallen Order. Se vocês acham que é realmente uma teoria da conspiração da EA. Ou se eles realmente estão aprendendo. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Enfim, muito obrigado àqueles novamente que estão nos ajudando com as doações. Já batemos 40%, bora que bora pegar esse PS4. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.